Esse fim de semana foi um grande número de ocorrências de violência contra a mulher, a gente já mostrou em Bela Vista, Anápolis e em Goiânia também não foi diferente. A funcionária de um shopping da capital levou uma facada do ex-companheiro e o outro ex foi preso por descumprir medida protetiva. Ele é acusado de estupro. Ao vivo comigo está o Major Ismael dos Santos, que é da Patrulha Maria da Penha, ele que acompanhou essa ocorrência, toda a equipe da Patrulha Maria da Penha. Major, bom dia, obrigado pela sua participação. A gente sempre traz esse tipo de informação aqui, apesar da lei estar mais rígida, lei Maria da Penha, muitos homens aí parece que não se importam. Será que é a sensação de impunidade? O que está acontecendo com esse grande número de violência contra a mulher, Major? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. A Polícia Militar do Estado de Goiás tem como uma de suas principais prioridades a proteção e a assistência a essas mulheres vítimas da violência doméstica. Só para você ter uma ideia, Marcelo, desde 2016, quando foi criada a Patrulha Maria da Penha, nós já prestamos assistência a mais de 4.500 mulheres vítimas de agressões só na capital. E um fato que chama a atenção é que nenhuma dessas mulheres veio a ser vítima de feminicídio. No caso de sábado, dessa ocorrência, essa vítima de 60 anos, que o autor foi preso em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva, ela já sofreu agressões desde 2016. Em 2016, nós temos o primeiro registro de agressão que ela sofreu. Em 2017, novamente, um segundo registro. Agora, no começo do ano, ela não mais suportando tamanhas agressões, ela resolveu romper o relacionamento. E aí o agressor, no dia 9 de fevereiro, invadiu a sua casa, arrombou as portas e a estrupou. Porém, no dia 18 de fevereiro, chegou para o Batalhão Maria da Penha a medida protetiva dessa vítima. Só de 18 de fevereiro até sábado, as equipes da Maria da Penha já tinham feito três visitas a essa senhora. E no sábado, ele novamente descumprindo as medidas protetivas, foi preso em flagrante pelas nossas equipes da Maria da Penha. Major, a Patrulha Maria da Penha faz um trabalho brilhante, a gente sempre acompanha aqui. Eu acho que a justiça deveria ser mais rígida ainda, porque a polícia prende. E aí, muitas vezes, a justiça, ao invés de manter esse cara atrás das grades, concede a ele ali uma medida protetiva, que muitas vezes ela é desrespeitada. E um outro ponto aqui, que inclusive eu tinha comentado mais cedo, Major, é com relação às denúncias. As mulheres não podem aceitar serem vítimas de agressões, porque muitas vezes começa com uma agressão verbal, e isso vai se agravando com o passar do tempo. Como que as mulheres podem denunciar e sair dessa situação de uma vez por todas? Marcelo, em Goiás, o nosso governador Ronaldo Caiado assinou recentemente o pacto Todos Por Elas. Esse pacto engloba uma rede de proteção, começando com a polícia militar, polícia civil, justiça estadual, ministério público, defensoria pública, e até mesmo organismos privados, entidades privadas também, a OAB. Então, existe uma rede de proteção à mulher. No caso do Batalhão Maria da Penha, nós temos o telefone de imediato 190, que é 24 horas por dia, e temos também o nosso telefone, vou até divulgar aqui, que é o 999-30-9778. O Batalhão Maria da Penha pede às mulheres que não sofram violência calada, no caso já da primeira agressão física, seja verbal ou patrimonial, acione de imediato a polícia para que nós possamos acompanhar o caso. Todos os casos que chegam no Batalhão Maria da Penha, todas as medidas protetivas de urgências que nós recebemos, são acompanhadas pessoalmente por nossas equipes e também por telefone. Então, é um trabalho muito importante, mas que depende, com certeza, da participação das mulheres vítimas dessas agressões. É importante destacar também, né, Major, a presença das mulheres no Batalhão, como a gente está aí com a soldada Camila, soldada Renata, presente aqui com a gente no Balanço Geral Manhã, e tantas outras policiais femininas, porque ninguém melhor do que a própria mulher para ter essa sensibilidade, para lidar com mulheres vítimas de violência doméstica. Uma última pergunta, Major, nesse período de Carnaval, aumentam as ocorrências, já que o consumo de bebida alcoólica é maior? Com certeza, aumenta as ocorrências, a tendência é essa, nós também aumentamos o nosso emprego, o Batalhão Maria da Penha atende em todo o estado de Goiás, inclusive nessas cidades onde o Carnaval acontece, os eventos, nessas cidades turísticas, é feito um reforço no policiamento, justamente para poder coibir essa agressão física que a mulher sofre. Maravilha, está aí na tela, inclusive, o telefone para você denunciar. Você que é mulher, sofre qualquer tipo de agressão dentro de casa, denuncie 999-30-9778, é o telefone que aparece aí na tela. Major, muito obrigado, toda a equipe aí da Patrulha Maria da Penha, trabalho brilhante feito aí por vocês, muito obrigado, tenha uma excelente segunda-feira, uma ótima semana. E aí